Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Tapeçaria Alemão. Pra quem não me conhece, eu sou o Alemão e esse é um canal onde a gente traz um pouco sobre os serviços que a gente faz nos casos dos nossos clientes e sobre os nossos, também os meus project cars, o meu project car aqui no canal. Então se você gosta desse conteúdo aí já se inscreve no canal, vídeo toda quarta-feira às 8 horas da noite. Estamos pensando em lançar o segundo, então já se inscreve pra não perder nada desse conteúdo. E hoje como eu disse, trazemos um pouco de conteúdo sobre carros feitos, sobre os carros dos nossos clientes, mas não vai ser o caso porque estamos prestes a entrar de quarentena aqui no estado de São Paulo, referente ao... então muito... é uma atitude muito drástica que deveria ter sido tomada, eu concordo plenamente, a única forma da gente conter isso aí. Então a gente acabou desmarcando todos os carros que a gente teria pra fazer, consequentemente ficaria sem conteúdo pra vocês, mas decidi trazer e apresentar uma outra joia da família, que é um project car aí do meu pai, que eu falo que é nosso porque assim, ele comprou o carro, mas quem participou de toda a parte de modificação e atrás de tudo como ele tá hoje, a gente fez junto. Então eu falo que é nosso, viu pai? Então tá tomado. Comigo é assim, participei do projeto e o projeto é meu. Então igual os clientes que trazem aqui, tudo meu. Não, tô brincando. E eu vou apresentar essa joia, deixa o caminhão passar, né? Já reclamo muito do body de caminhão nos vídeos. Vou apresentar essa joia pra vocês, que é um carro muito raro, exclusivo e no estado que esse aqui tá, eu duvido que tenha algum tão da hora no Brasil. Então vou mostrar pra vocês aí, essa aqui é a joia, galera. É um Alfa Romeo 155 96, que tá customizadinho já, com uma rodinha, suspensão e principalmente interna. Então agora eu vou começar mostrando pra vocês o que a gente fez aqui fora primeiro. Então o carro, ele recebeu todo um polimento. A pintura dele tá um espelho. Vamos ver, ó. Mostra pra vocês a gente aqui, ó. Olha lá, olha o espelho que tá. Tá um espelho. A gente fez todo um polimento técnico com vitrificação de pintura. A gente colocou essas réplicas aqui de BBS LM. Elas são aro 18 por 8 na dianteira, 18 por 9 na traseira. Então, resultado bem alinhadinho pra carroceria, praticamente. Poderia ser alguma coisa ainda mais agressiva, né, por causa dessa caixa de roda. Esse aqui é um Alfa Romeo Super. Então é um 5155 Super. Vou conferir na atraveira dele. Ele tem os paralamas um pouco mais saltados do que o normal. Principalmente o dianteiro. Você pode ver que ele é bem, bem agressivo essa curva, tá vendo? O capô vem. Tem meio que um widebodyzinho natural. Antes de ser moda, ele já tinha um widebody, velho. Olha o Alfa Romeo meu, surpreendendo. É... Eu vou abrir pra vocês. Esse carro aqui a gente pegou. Ele tava com a pintura meio zoada, então a gente fez alguns retoques de pintura. Aí pintar um para-choque, capô. Aí entramos com esse processo de polimento, cristalização e vitrificação da pintura que, velho... Pra quem nunca fez isso, mano, dá vontade de ficar fazendo carinho no carro até. Fica zero, zero, zero. E protegido ainda. O carro não suja. A água parece que escorre direto, ela não gruda. Então é muito bom, velho. Pra lavar, depois você só joga uma água, o carro já tá limpo. É... Muito bom isso aí, velho. É... O que mais a gente fez de estética? Na parte aqui a gente fez a suspensão. Fizemos lá com o Sergião da Impacto, que fez um trabalho, meu Deus, fenomenal. Um abração, Sergião. O carro ficou parecendo zero. A gente abaixou ele mais ou menos uns dois dedinhos só e refizemos, trocamos todas as buchas, trocamos toda a parte de batente, tava tudo zoado. Fizemos uma... Mais uma manutenção geral com essa parte de dar uma tombadinha nele pra ele ficar filé. E ficou sensacional. Vou mostrar a parte mecânica pra vocês antes de chegar nos takes do carro da externa, que a gente já faz take da externa e da mecânica. Confere aí. Bom, capô aberto aqui. Essa é a mecânica, ele é... Pra quem conhece esse motor, eu acho linda essa capa do motor aqui. Faltava só os coletorzão de inox ali, cromado. A Alfa Romeo tem uma versão desse carro aqui, 155, que vem com motor V6, um motor chamado Busso. É um motor muito, muito famoso na Alfa Romeo, vencedor aí de DTM. É... É assim, é... O meu pai tinha... Esse motor é muito difícil de achar. É... Quase ninguém sabe mexer aqui no Brasil. E o swap é bem complicado. Eu fiquei sabendo de um cara que tava fazendo esse swap aqui no Brasil, mas depois eu não vi mais ele falar mais nada. Não sei em que pack ficou. Mas o V6 Busso, ele tem exatamente... O coletor dele é um coletor tanto de admissão quanto de escape. É de inox, é a coisa mais linda. O motor fica maravilhoso. Então a gente ainda vai fazer um detailzinho aqui. Mas a gente fez toda uma manutenção, trocou bateria, trocamos todas as mangueiras. Aqui toda a parte de arrefercimento é nova, radiador também. Deixamos o carro bem seguro. E é uma restauração, né? Porque a gente acredita muito que esse carro aqui é um carro que, cada vez mais, vai ser mais exclusivo e vai ter mais valor aqui no Brasil. Então, é... A mecânica dele é um 2.0, 16 válvulas. Com essa tecnologia aqui, ó. que vocês podem ver, ó. Twin Spark. Qual que é a diferença dele? Ele tem duas velas por cilindro. Então, ele quando, assim, quando uma vela dá a primeira explosão, a outra entra logo na sequência dando mais uma explosão no mesmo fluxo do pistão, né? É meio complicado, é uma babada aqui. É meio complicado de eu explicar pra vocês que eu não sou muito bom de mecânica, mas dá uma pesquisada sobre o tema que é bem interessante. Então, ele é um motor que tem uma resposta de alta muito gostosa. Cara, o carro vem cheio. Ele tem 160 cavalos, se eu não me engano, de potência. Pra um carro 96 num 2.0, isso realmente era uma façanha. O carro é muito esperto, velho. Muito, muito gostoso de andar. É... Me impressionou de verdade essa mecânica. Câmbio bem justo. Muito bacana, velho. Vou mostrar agora pra vocês, então, os takes do carro externa, motor. E daqui a pouco, vamos mostrar o trabalho que a gente fez na interna dele, que ficou, assim, fora da caixinha, velho. Então, olha aí a externa, confere os takes e já vamos pra dentro. Música Olha isso aqui, o lado de dentro desse carro. Que exclusivo, velho. Olha isso aqui, galera. Olha esses bancos Recaro, originais. Coisa mais linda. A gente refez com o tecido aqui. Isso aqui não é um tecido automotivo específico, né? Mas como é pra gente mesmo, a gente sabia que era um carro que a gente não ia usar muito, a gente acabou indo por esse... É um tecido náutico. Então, ele é diferente ao toque. Ele é um pouco mais espesso. A lateral a gente seguiu com a mesma parte interna do banco. Então, você olhando de assim, velho, fica a mesma linha. Fizemos o volante também. A parte de carpete por completo, galera. Não só o tapete, o de baixo também, ó. Fizemos completo, porque tava bem desgastado. Fizemos console, a parte do câmbio e do freio de mão. Tanto coifa, quanto aqui as manoplas. Instalamos um multimídia nele aqui também. Fizemos a parte do teto. Então, esse teto aqui é a parte central. É só esse miolo aqui, ó. Se vocês conseguem notar a diferença, aqui, ó, é sintético e aqui é tecido. Então, a gente tem que fazer só a parte central do teto que tava estragada. E a gente fez tudo, tiramos o insufilme original dele. Tiramos o insufilme e deixamos o vidro original. Que é um vidro azulado. Não sei se vocês conseguem ver pelo vídeo. Atrás, seguimos com o mesmo conceito da dianteira. Bem diferente. A lateral acompanha da mesma forma. É um projeto bem diferenciado. Que a gente quis ir atrás de um material bem diferente mesmo. Pra ver uma... Fazer uma brincadeira aí. E transformar em um show car aí pra gente ir nos eventos. A tapeçaria de mão e tudo mais. Mostrando uma diferenciação aí. Um pensamento fora da caixinha. E foi muito engraçado, velho. Isso aqui, meu pai, a gente desenhou antes do final do ano passado, mais ou menos. A gente fez esse banco. Foi tudo ideia do meu pai. Como que ia ser o banco. Como ia ser o carpete. Teto. Tudo ideia dele. Isso aqui é a criação 100% dele. É... Que tem um gosto... Se o meu até que tá ficando bom. O dele é... É muito bom, velho. Ele... Que é o meu mentor aí nessa parada, né. Então... Tem um gosto muito bom. E aí... Depois a gente viu no Sema Show. Velho. Alguém usou. Fez um banco Recaro. Quase idêntico a esse aqui. Só mudou que aqui essa faixa era em couro também. E o Recaro tava aqui nessa faixa. O resto era igual, galera. Você acredita? Meu pai fez um banco pra ele. E depois acabou vendo no Sema Show um banco exposto pela Recaro igual. Foi muito bacana. O material igual... É... Depois vocês procuram... Não sei se vocês vão conseguir achar também. Mas sei lá. Eventualmente... Quem sabe aparece na vez de vocês esse banco aí. Vocês vão lembrar de mim. A parte do piso ficou zero bala. A gente usou esse mais grosso, né. Pra ter mais resistência. Porque tava muito zoado. Tava desbotado. Rasgado. Bem problema de carro antigo, né. Esse era o problema desse carro. O antigo dono acabou... É... Vendendo ele. Porque... Tinha... Tava com esse carro a mais. E aí a gente acabou pegando ele. Tava muito ruim a interna. Mas pra gente é... É... Barato isso, né. Só o custo da mão de obra e da matéria-prima, basicamente. Mas... Tinha bastante trabalho a ser feito. Vocês viram. Bancos por completo. Piso completo. Lateral. As coifas. O teto. Basicamente reconstruímos a interna do carro inteira por dentro. Exceto o painel de... O painel dele de instrumentos tava funcionando muito bem. Vou mostrar pra vocês também aqui, ó. Olha esse painel dele, galera. Olha pra época que avançado que é. Ele tem pressão de óleo. Marcador de combustível normal. RPM. Velocidade. Temperatura do óleo. E temperatura da água. O ar condicionado deles. Diferente também. Os botõezinhos aqui. Já bem mais modernos. Comparados com, por exemplo... A minha BMW, que é um carro do mesmo ano. É... Muito superior a parte de equipamento e acabamento interno desse carro. É um carro muito luxuoso, assim, pra época. Eu fiquei muito impressionado quando eu conheci, né? Conheci através do meu pai. Eu não conhecia exatamente esse modelo. Então... Muito, muito incrível o carro. Então, galera. É um carro muito moderno, né? Eu gosto bastante. Esse é... Outro Project Car aí. Showzinho nosso aí. Se quiser ver outro, também tem o meu, né? Se vocês não conhecerem, tem a minha BMW. Clique aqui no vídeo que eu apresento ela no detalhe. Igual eu tô fazendo esse aqui pra vocês. Assiste lá que vocês vão gostar bastante. E agora esse é um outro carro aí que eu posso trazer mais conteúdo pra vocês. Explicar mais. Deixa nos comentários aí. O que vocês querem saber desse projeto. Ou informações do carro. Que eu vou trazer informações pra vocês. Responder aí. E o que vocês acharam, né? Dessa... Ousadia... De... Interior. Que vocês vão ficar com os takes aí. E conferir agora a real. O que vocês acharam. Olha aí. Tchau. 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 Tchau.